Oh, peguei alguém Profit wasting Yes Eles não foram matchs para nós Ha 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 O cara tinha acabado de ganhar respawn e eu peguei ele, galera E é isso aí galera, vamos para mais uma partida de Black Ops 3 aqui no beta Mais um mapa que é o Stronghold Trazer para vocês aí O que que é essa partida Vamos ver se eu vou conseguir jogar bem Estou aí jogando no servidor local Com o ping de 40 Ah, que ruindade, eu podia ter tirado Meu Deus do céu A japa me matou A japa me matou de novo Tá bom Vamos para a próxima Vou tentar pegar ela aqui de alguma forma Vai no hipfire, mano O hipfire desse jogo está bacana Não está muito overpower Está bom de jogar Vou tentar pegar o pessoal aqui pelas costas Vou tentar rodear eles aqui Aqui, acho que aqui apareceu alguém Foi impressionante Soldado kill Soldado kill Sai fora Vem atrás de mim que eu vou te pegar agora Maldito Bateria, KIA Aí Deixa eu ver se vai ter alguém aqui Nessa lateralzinha aqui Vou tentar fazer essa corridinha por fora Vou tentar pegar o pessoal por trás aqui Saiu ninguém aqui Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Esse é um mapa, como vocês podem ver Um mapa bem grande Não é um mapa curto Ó, o chacal chegou lá No brogue matou o pessoal Eu acho que seriamente Eu vou comprar esse jogo Que eu estou gostando muito Vou atacar uma freg ali Vamos ver se eu pego alguém Acho que eu vou pegar o pessoal aqui de frente Ó, o chacal, rapaz Isso aí, eu só fico correndo esse mapa Fazer isso até o Florest Gun Não encontro ninguém Peguei meu Sparrow Agora eu preciso encontrar o pessoal Como vocês podem ver As habilidades Elas tem um certo tempo Caramba Ela tem além A Sparrow além da bala Ela tem o tempo de duração Então Você não pode ficar com ela indefinidamente E outra coisa que eu achei bem bacana Ok Ok Se você quer se matar aí Eu não vejo problema Tentar pegar esse pessoal aqui por trás Pode ficar com ela Não vai perder Então Eu não vejo problema Eu não sei Agora eu sei Eu sei Eu sei Agora eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Onde está a guerra? Onde está a guerra? Eu vou pegar ela por trás. Certamente ele vai vir aqui... Ou ela, não sei. Caminha! Infantilidade neutralizada. Evolução... O cara roubou meus 2 kills. Bem preso, bem morto. Tentar varar ali, olha quase. Varei mas não consegui fazer muita coisa. Sosseguei mas morri. Uma partida bem atípica. Em poucos minutos eu estou tendo visão. E quando eu venho eu não mato ninguém. Tentei correr, punguei. Fiz uma confusão nos controles agora para variar. Estou fazendo uma confusão danada nesses controles. Vou colocar uma granada lá na frente. É minha! Bem no meio da peste. É esse aí, não sabe. Vamos ver se eu pego alguém por aqui. Vou achar Cal de novo detonando. Olha, peguei alguém. Profit. Profit. Estou acabando. Eu nunca sei em que lugar que eu fico. Nunca sei em que level. Estou achando isso bem estranho. Ser beta o pessoal sai e eu não consigo ver meu placar. A única maneira de eu ver seria agora nessa parte aqui. E aí aparece. Olha lá. 11 barra 8. É um KD até bom. Para quem está apanhando igual eu. Para mim na verdade é um KD bom. Espero que vocês tenham gostado. Em breve mais um vídeo aí no canal. Aquele abraço.